Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O capítulo 14 do livro de Êxodo é um dos mais espetaculares capítulos da Bíblia. Ele relata o grande milagre de Deus em favor dos israelitas ao conduzi-los pela travessia do Mar Vermelho. Duas coisas me impressionam muito todas as vezes que eu leio esse relato. Que coisas são essas? São o cuidado de Deus para com aqueles milhares de peregrinos e a manifestação do poder de Deus, destruindo todos os planos de faraó. Esses dois fatos extraordinários estão claramente expostos no verso 19 desse mesmo capítulo, capítulo 14 de Êxodo. O relato diz, Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O que foi isso? Isso foi uma demonstração visível do cuidado de Deus por eles. Deus se coloca entre o seu povo e os seus inimigos. Isso aconteceu exatamente para impedir a aproximação do exército de faraó do povo de Israel, que tinha diante de si a passagem do Mar Vermelho. O fato de Israel estar diante do mar não era problema para Deus. Era apenas uma oportunidade a mais para Deus demonstrar àqueles peregrinos o quanto eles eram especiais e de que não precisariam temer nada enquanto eles permitissem serem guiados pelo Senhor. O que eles precisavam naquele momento era apenas confiar e confiar totalmente em Deus. Eles precisavam aprender a lição da dependência de Deus e precisavam confiar não naquilo que os seus olhos estavam vendo, mas eles precisavam confiar na providência extraordinária do Senhor. Essa é uma lição que nós também precisamos aprender todos os dias. A verdadeira confiança não se alicerça naquilo que estamos vendo, mas naquilo que Deus diz e prometeu. Portanto, quando diante de nós existe um mar vermelho para atravessar e atrás de nós um exército que quer nos atacar, não precisamos nos desesperar, precisamos apenas confiar. A história diz que o povo de Israel se desesperou, então Deus envia uma mensagem a Moisés que demonstrava quem é que estava no controle de tudo. Olha o que Deus diz, O que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Isso está no verso 15. Não é lindo ver como Deus cuida dos seus filhos, mesmo diante das mais complicadas situações? Deus apenas espera que confiemos nele. Por isso, a confiança e o medo não podem viver juntos no mesmo coração, pois uma coisa destrói a outra. Quando tivermos confiança no poder de Deus, teremos paz, paz em nosso coração e nossa mente, a despeito das circunstâncias. O grande desafio da nossa vida é nos aquietarmos, fazermos a nossa parte e esperarmos o Senhor pelejar por nós. Que motivos temos para temer o mar vermelho da vida se temos a maravilhosa promessa de que o Senhor pelejará por nós? Eu não sei qual o exército está contra você e qual o tamanho do mar que você tem para atravessar hoje, mas uma coisa eu sei, Deus cuidará, Deus protegerá e Deus enfrentará os seus inimigos se você apenas confiar plenamente nele. Porém, nunca se esqueça, a vitória poderá acontecer agora, hoje ou no momento em que Deus achar melhor. e enquanto a coluna da nuvem da presença do Senhor estiver sobre a nossa vida, esteja tranquilo, porque você estará seguro. Quero desafiar você hoje a confiar mais uma vez nesse Deus e confiar menos em você. Se você quer isso para a sua vida, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque não precisamos temer o mar que está à nossa frente, nem o exército que está atrás de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão cuidadoso e tão amoroso que o Senhor repousa a tua nuvem de graça e de misericórdia sobre nós e quando necessário se coloca entre nós e os nossos inimigos. Obrigado Pai por essa promessa, obrigado por essa certeza, obrigado porque o Senhor é um Deus que provê todas as coisas e nós não precisamos nos desesperar. Obrigado porque o Senhor sempre está olhando para nós e na nossa caminhada no deserto dessa vida, o Senhor sempre providencia coisas extraordinárias. Nós sabemos que não passaremos por esse deserto isentos de problemas e dificuldades, mas o que a tua palavra nos confirma hoje é que o Senhor em momento algum nos abandona, ao contrário, em todos os momentos o Senhor nos protege e o Senhor cuida de nós. Então Pai, é com essa certeza que nós colocamos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos mais uma vez, confiando totalmente na tua providência e na tua direção segura. Nós o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Não importa o tamanho do mar, nem o tamanho do exército que vem contra você hoje, acredite, confie, o Senhor está com você e se Ele está com você, você não precisa temer, apenas confie e siga. Marche, o mar vai se abrir. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais um dia de bênçãos e de vitórias. Compartilhe conosco as suas alegrias e tristezas, curta esse vídeo, coloque aí um joinha e ajude esse ministério chegar a mais pessoas compartilhando a mensagem que você está ouvindo nesta hora. Que Deus te abençoe e com a bênção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.